Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Ontem tivemos um novo trailer maravilhoso com muitas coisas de God of War Ragnarok, mostrando muita coisa que a gente não tinha visto. E hoje nós vamos fazer aqui 30 coisas que nós podemos observar no trailer, de detalhes e segredos, que talvez vocês possam não ter visto tudo. Se você quiser participar para concorrer a ganhar um God of War Ragnarok, inclusive acessa aí o primeiro link na descrição para vocês. E se você quiser o God of War Ragnarok mais barato do que está na versão digital, você pode garantir a mídia física que eu vou deixar aí na descrição também, que você pode adquirir em pré-venda. Mas enfim, vamos lá falar de 30 detalhes que você não percebeu nesse trailer pomposo de God of War Ragnarok. Vem comigo para o vídeo. Começamos o trailer com Atreus tocando na árvore onde aparece uma aura amarela. E ele diz manter segredos. Isso mostra que possivelmente ele está em contato com alguém. Pode ser Odin, pode ser outra pessoa. Nos vazamentos disseram que o Odin ia o tempo todo tentar manipular o Atreus. E pode ser que sim, pode ser até o Odin disfarçado de alguma forma para fazer o Atreus seguir um certo caminho. O próprio Atreus fala que não pode contar para o Kratos, mas pede para confiar nele. Então sim, tudo indica que o Atreus está tendo um contato com alguém. No começo vemos o Kratos jogando as suas armas sem o Atreus e com uma expressão um tanto ali como se estivesse cansado. E muito provavelmente isso vai acontecer no jogo. Em algum momento o Atreus e o Kratos vão se separar. E mais a frente nós vamos ver isso. Tir está preso e é solto muito possivelmente em algum lugar no reino de Alfheim. Que é o reino dos elfos brancos e negros. Logo em seguida, nós estamos com o Tir novamente. Onde nós finalizamos um inimigo pegando a arma desse elfo e finalizando ele com a própria arma. É uma nova finalização e muito da hora. O Tir vai ser um companheiro nosso durante algum período do jogo. Não se sabe se vai ser um período longo ou curto, mas sim. Eles irão virar meio que amigos, pelo menos por um tempo limitado. Onde o Tir vai ajudar o Kratos. Logo em seguida, nós temos o vislumbre da silhueta de Odin sem mostrar o rosto do personagem e que chega na casa do Kratos falando algumas coisas sobre ele. Inclusive, quem atende a porta é o próprio Atreus. E a gente sabe que o Kratos é muito cauteloso e provavelmente ele não deixaria o Atreus abrir a porta. O que dá a entender que nesse momento o Atreus está sozinho que é onde o Odin vai começar a plantar as sementinhas na mente do Atreus. Logo em seguida, a gente é cortado para o próprio Atreus falando que não pode contar o que ele vai fazer para o Kratos mas pede para confiar nele. Reforçando o que eu falei de que o Odin pode estar sim ajudando entre aspas o Atreus mas isso serve como uma forma de manipulação porque bonzinho o Odin não é. O Odin está sendo representado pelo Richard Schiff e se a gente for ver a sinueta ali do rosto parece realmente por mais que esteja apagada. Outro detalhe é que muitas pessoas vão perguntar como que eu sei que ele é o Odin simplesmente se você ativar as legendas do jogo na legenda fala quem são os personagens que estão falando ou seja, na própria legenda oficial da Playstation fala que é o Odin inclusive tem outro personagem que fala o nome sem o trailer mencionar. Kratos está bem desconfiado das coisas que o Atreus anda escondendo mesmo o Atreus pedindo para confiar nele e isso pode ser inclusive o estopim da separação dos dois ou um dos motivos para a separação dos dois. Aqui nós temos um mural de profecia na primeira parte mostra como se fosse uma pessoa liderando o exército eu acredito que essa figura possa ser Loki eu relembro um pouco algumas representações oficiais do Loki e também nós vemos parte de um mural que está um pouco apagado para a esquerda e que mostra como se fosse uma espécie de ciclo onde a gente vê uma terra vazia e a gente começa a ver o nascimento de uma árvore até se transformar na Yggdrasil e logo acima a gente começa a ver uma pessoa presa e depois ela seguindo sendo perseguida ou seguindo o caminho dos lobos o que para mim isso mostra o início do ciclo e o tir sendo solto e as coisas que vão acontecendo no decorrer do jogo isso aqui para mim é a nossa própria profecia a profecia do que vai acontecer na história a gente consegue ver que ela está apagada e é simplesmente para a gente não saber o que vai acontecer na frente ainda até porque o jogo precisa contar a sua história e aqui a gente tem a parte épicasíssima do jogo que é a luta com duas valquírias e essas duas valquírias é a Riss e a outra é a Mist duas valquírias conhecidas na mitologia e esses aqui são os outros personagens que eu falei que o nome estava escrito na própria legenda do vídeo da Playstation e aqui nós vamos enfrentar duas valquírias e elas são obviamente aliadas de Odin como elas gritam pelo pai de todos e nesse local que eles estão lutando é algo bem peculiar algo que nunca foi visto no jogo anterior é um cenário totalmente diferente e bem, aqui quase tudo indica que nós estamos na área entre Muspelheim e Nilfenheim se a gente for ver aquele mapa que teve ali da edição acho que é da edição de colecionador que mostra a Yggdrasil a gente consegue ver que esses dois reinos possuem uma conexão e essa conexão é da cor vermelha e que mistura com a cor azul e é exatamente igual ao céu que a gente vê esta área também pode ser conhecida como Ginnungangap que é conhecida como uma área vazia um enorme vazio que era um vasto abismo que existia entre o próprio Nilfenheim e Muspelheim então tudo dá a culminar aqui que nós estamos nesta área neste vazio onde nós encontraremos essas valquírias como chegaremos aqui não sabemos mas vamos chegar ali no trailer nós vemos a localização de alguns outros reinos também como o próprio Svaldalfheim que já foi mostrado Hellheim em pequeno trecho e no próprio Svaldalfheim a gente vê uma nova finalização que é a finalização de um inimigo lingudo ali que ele segura a lingua e finaliza o inimigo neste local podemos ver que nós teremos uma espécie de locomotiva que parece se movimentar pelo ar e que é obra dos anões que são bem tecnológicos então a gente vai ter uma outra forma de locomoção em algum momento do jogo que a gente vai usar essa espécie de bondinho carrinho sei lá o que é isso aqui mas dá pra ver que está em uma velocidade bem rápida mesmo nós temos um novo inimigo que é um inimigo parrudão cheio de armadura e que usa uma lança inclusive ele usa um ataque carregado com essa lança que deve agarrar e fazer algum dano no Kratos nós temos novamente mostrando um pouco mais do uso das lâminas do caos e que o Kratos consegue usar ela como uma espécie de gancho pra poder se balançar de um lado pro outro e ainda usar o ataque batendo no chão com o próprio machado usando ali com eficiência as duas armas de uma vez pra iniciar o combate a gente consegue ver que também é possível pegar pedras e lançar nos inimigos usando a própria lâmina do caos temos mais um trecho mostrando o próprio reino de Muspelheim e a gente vê um novo inimigo de lava e que ele está sendo controlado por alguém ou por alguma coisa isso porque esta lava ela possui uma runa no meio onde a gente precisa atacar essa runa pra poder vencer esse inimigo inclusive neste reino nós conseguimos observar que o Kratos está sozinho indicando mais uma vez a separação entre o Atreus e o Kratos em outro trecho nós vemos o Kratos salvando alguém muita gente achou que poderia ser Angry Broda mas não me parece em nada Angry Broda pode ser algum personagem que nós vamos conhecer no decorrer do jogo mas aqui está acontecendo alguma situação da luta contra a Freya isso que a gente consegue ver que provavelmente ela está numa ira total até os próprios elfos estão fugindo ali tem um elfo indo para um lado um indo para o outro e quando você corre você vê que ela está usando ali as suas vinhas para poder puxar as árvores o que mostra que sim ela está em fúria por algum motivo talvez essa pessoa que a gente esteja carregando seja alguém até especial para ela temos uma das cenas mais lindas desse trailer não tem como que é basicamente o início do Ragnarok onde o próprio Lobo Skull começa a perseguir o Sol e o Atreus que é o Loki dá início a isso disparando uma flecha no Eclipse ao horizonte onde o Lobo vai subindo e começa a perseguir o Sol onde tudo dá indício que vai ser dominado por uma noite eterna fenomenal ficou cinematicamente isso aqui ficou lindo essa cena aqui não tem como é a cena mais bonita do trailer nós vemos uma nova criatura no jogo que são uma espécie de sereia essa sereia podem estar relacionadas às novas filhas de Han que é a personificação do mar e por si só as suas filhas são representantes das ondas o que podem ter toda aquela vibe de sereia que pega e engana os homens no mar podemos ter algo relacionado a esta deusa outra criatura belíssima é aquela água viva que sobe e a gente sabe que esta água viva está localizada em Alfheim por causa do horizonte do céu a gente consegue ver as luzes subindo característica de Alfheim nós temos aqui o Tyr segurando as próprias lâminas do caos e tipo eles apertando a mão como se eles tivessem feito algum trato algumas pessoas acham que pode de fato Kratos emprestar em algum momento ou ceder em algum momento as lâminas do caos para Tyr mas para mim não para mim isso aqui é alguma cena em que os dois se ajudaram e talvez o Kratos estava caindo e o Tyr segurou pela lâmina e ajudou o Kratos e os dois meio que firmaram um pacto de amizade ali além do Atreus outra pessoa que aparenta sumir em diversos momentos do trailer é o Mimir algo vai acontecer com ele será que por se separar o Mimir vai ficar com o Atreus talvez essa separação não seja forçada e o Kratos deixa o Mimir tomando conta ou talvez o Jim possa fazer algo para pegar o Mimir de volta ou não sei pode acontecer alguma coisa com o Mimir porque em diversos momentos o Mimir está ali junto com o Kratos e em outros ele simplesmente está desaparecido a gente tem a belíssima luta aí também do Thor versus o Kratos e temos alguns detalhes legais aqui primeiro é que aqui nesta luta o Kratos está sem a sua lâmina do caos o que consequentemente leva a implicação de que pode ser que ele empreste a lâmina do caos para Tyr mas para mim eu acredito que é um momento talvez até no início do jogo ou que algo aconteceu e que ele não está usando a lâmina naquele momento talvez antes da luta acontecer alguma coisa dele ter soltado ou perdido a lâmina mas é bem estranho de fato nessa luta ele está sem a sua lâmina do caos pode acontecer alguma coisa sim uma coisa legal é que o martelo do Thor e o machado do Kratos são feitos pelos mesmos ferreiros e olha que curioso o Kratos ele puxa o machado simplesmente levantando a mão e o martelo do Thor tem um efeito muito igual porém o Thor precisa estalar os dedos para o seu martelo voltar para a sua posição inicial isso é muito da hora e cara eu não quero falar nada mas essa mecânica de você jogar algo e voltar já está implementada no jogo é um passo para a gente poder usar esse Mjolnir está no código do jogo já já está feito só vai mudar a forma ali do lançamento do item mas a gente já tem esse lançamento de item é muito provável que a gente vai usar esse Mjolnir outro motivo dessa luta poder ser algo no começo do jogo é que ela acontece no lago congelado de Midgard aquela área inicial mesmo do jogo onde a gente passou tantas vezes no God of War 2018 então pode ser de fato que está no início e outro temos um detalhe aqui que não é tão perceptível nesse trailer mas o Dan Lowe que é animador da Santa Mônica comentou falou que não dava para ver tanto mas que sim ele trabalhou totalmente em uma animação para apenas a barriga do Thor isso é maravilhoso então se prepare que a gente vai ver muitas bainhas do Thor se mexendo conforme a física aqui isso é muito legal e engraçado ao mesmo tempo mas o Thor é gente como a gente representa nós e nossas barrigas balançam maravilhosamente também então teremos isso teremos uma física para as barrigas e é isso essas aqui são os 30 detalhes do jogo que a gente percebeu nesse trailer e o que me deixa extremamente hypado eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no popô não esquece de deixar seu like deu bastante trabalho e tchau